É o teu melhor despertador, Billie Eilish, happier than ever, na Mega Heads. Bom dia, quando passam 12 minutos das 7 da manhã. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Já estamos no snooze. Eu estava a verificar as horas, a ver se estavas a dizer certo ou não. Não. E a prova que eu não confio em ti. Aí, mas estou. Bom dia. Olha, hoje o snooze tem picante. Tem aqui tipo uma... Estás a ver quando fizeram os Power of Girls? Sim, sim, sim. Fizeram size, essas coisas todas. E hoje pusemos um bocadinho mais de picante. Então, o que é que fizemos hoje? Mas este picante tem o nome. Pois está. É o melhor despertador. Estavas a ir falar na Billie Eilish, mas eu acho que temos aqui o melhor despertador. É verdade. Temos connosco hoje. Gisela João, serem bem-vindas. Bem-vindas. Hoje vai ser a nossa colega. Isto é assim, isto é diferente. Isto é diferente hoje. Hoje não é convidada, não é para apresentar uma música, claro que vamos falar de tudo isso. Mas hoje como host também aqui das manhãs do snooze. Mega curiosa. E hoje para o ginásio e enganaste-te e vieste para aqui. Enganaste-me. Enganaste-me. Olha, estamos muito felizes. Estamos mesmo muito felizes por estares aqui. E vou confessar, ainda estou mais feliz. Porque tu trouxeste-me alguma coisa que eu não sei o que é. Está num Tupperware. Ele tentou-me explicar. Vais lá e o unboxing. Eu vou fazer o unboxing. Ah, mas tu não sabes a mim ainda o que é que é? Não, eu não sei. Com Tupperware Fuleiro. Não, desculpa. O que é que são estes guardanapos com flores? Para já. Isto existe sequer. É um miminho. Nunca usaste. Nunca usaste. Foste buscar e pensaste que hoje é uma ocasião especial. É só que mais a voz, sabes? Tem essas coisinhas. Para o domingo. Agora bem, a última vez que a Gisela João veio à Mega, trouxe umas bolachinhas muito boas. Posso chegar a falar disso? Um ano. Claro. Ou dois anos, Gisela. Para teres noção. E... É bolacha. É ok, ok. É só um cupis. São pitas de chocolate. Pitas de chocolate. Não é passas para não, Gisela? Não, é pitas de chocolate e noz. Não, é só porque são o conguito que fica ganho para o lado. Não, não, não. Eu sei que não tem passas. Gisela, já não me ia fazer uma coisa destas. Não. É isso, tem muito bom aspecto. Dá lá uma, conguito. Claro, claro que sim. Eu só começo a beber um iogurte. Se tu estás no carro e precisas de pequeno almoço, ficas a saber que nós temos aqui bolachas, portanto passa por aqui. Vou já fazer a prova, vou já fazer a prova. O drive-in é logo à tarde, portanto não convém. Uau! Nós já vamos a... Sim. Olha. É o que eu me lembrei agora. O que é que lembraste? Podes dizer. Eu era chavala e lembro-me de uma miúda que eu conhecia que tinha tatuado um R ao pé da pomba. Que era... É verdade. É verdade. É verdade. E tenho uma amiga... Isso é meio triste. Tenho uma amiga minha que tem uma loja de tatuagens no Porto e ela às vezes conta-me cenas maradas. Sim. Então uma vez chegou lá uma miúda que tatuou labaredas na... Ah, não. Na pomba. Olha, e falas nesse sítio muito conhecido. Agora que dizia, não é todos os dias que se ouve chusso na Rádio Nacional, grande agir. Chusso. Para quem não sabe, é... É um guarda-chuva. É um guarda-chuva. É um guarda-chuva. Muito bem. Mas me falo de casos, o que é que vai acontecer agora? Vai acontecer agora o Serviço de Despertar. Já sabes que todos os dias acordamos alguém aqui no Senuso, mas hoje é ainda mais especial porque é a voz de Gisela João que vai acordar. Bom dia. Seja bem-vindo ao Serviço de Despertar do Senuso. Ui, vamos ligar então. Eu nunca ouvi isto, estou muito contente. É teu. Sabes porquê? Porque a Tereza não está... Não, não, mas estou contente porque vamos acordar alguém. Sim. Mas a Tereza não estava aqui no Senuso e agora está, e vai estar, mas todos os nossos jingles são com a voz da Tereza. Agora de repente isto é tipo Inception. Mas olha, hoje vamos acordar a Rita, supostamente faz anos 2. Acordamos alguém mal e 5 tóxicos. O quê? Vou cantar no namorico da Rita. Está bem. Ah, boa. Acho que ela vai gostar. Olha, Rita, ouvi dizer que no mercado da Ribeira há um romance de amor entre a Rita que é peixeira e o Nando que é pescador. É isso, eu vou agir. É o Fernando, na verdade. Olha. Estou? Não. Não temos. Eu não acredito. É assim, se a Rita não atende, eu vou-me embora. Rita, acorda. Eu não fico aqui, eu não fico aqui até às 11. Tens de ficar, tens de ficar. Conrita, não tenho. Mas a Rita vai... Nada, não me vais obrigar. A Rita está... 5. Ah, não. Não, não. Não, não. Então vai, outra vez. Foi para o Voz de Mano. Vamos tentar outra vez. Vamos tentar. Temos o número do Nando. Do Nando, não. Não. Do Nando, não. Temos de ficar. Temos de ficar ligado ao Nando. Pois é. Pois é, era isso. E punha logo o telemóvel no ouvido. Tens a cargar nos botões. Como é que vocês gostam de acordar no dia de anos? Como é que tu... O que é que tu... Sei lá. Eu gosto de uma chamada dos meus pais, até. Ai, por bem, está tudo. É que me deixem em paz. Mas eu era aquela pessoa que no aniversário eu acordava mais cedo por ser o meu aniversário. Tipo, acordava às seis da manhã e tipo, estou pronta para todas as surpresas. Estou pronta para me amarem. Estou? Bom dia. Estou bom dia. Bom dia, Rita. Olá. Olá, Rita. Estavas a dormir? Não. Não. Mas não vi a tempo de atender do telefone. Olha, parabéns. Obrigada. Sabes quem está a falar? Não. Olha, então eu vou dizer uma coisa que eu ouvi dizer. No mercado da Ribeira há um romance de amor entre a Rita que é peixeira e o Fernando que é pescador. Olha, foi o Fernando que te fez esta surpresa. Oh, é sério. Sim. O meu nome é Gisela João e eu estou-te a ligar do cenuz da Mega Itz para te dar um bom dia. Bom dia. Parabéns, Rita. Parabéns. Estávamos a ver que não atendias. Estávamos muito tristes. Olha, vais começar o teu aniversário com... Imagina, as Giselas João a cantar-te ao ouvido em direto na Rádio Nacional. Já viste? É épico. É épico. Tu fazes quantos anos, Rita? 25. 25. Parabéns. Ai, que maravilha. E as de onde, já agora, para sabermos a tua zona? Sou de Vila Nova de Fumulicão. Ai, maravilha. Sou de Barcelos, amiga. Bora. Com os artistas em Portugal e qual é que é a sensação de se fazer? Coliseus. E porquê que os artistas em Portugal ficam sempre com aquele friozinho a mais na barriga? Os Coliseus são, em Portugal, são as salas mais prestigiantes. O Coliseu, o próprio nome, tem aquela carga humana. Então, o Coliseu de Lisboa foi inaugurado em 1890. Coliseu. Em 1890. Em 1890, nem sabia. É muita história já. Então, tu estás ali naquele palco, pensares nas pessoas todas que já passaram ali. E é impressionante. E pensares que as pessoas que estão ali, agora, é por tua causa que vão ali, por tua causa. É incrível. E depois, a questão também da escala, não é? Porque aquele palco é muito grande. Tudo é muito grande. Então, eu que adoro fazer cenografias e pensar roupas e luzes e cenários. Ali é incrível. Já tens tudo pensado, já está tudo feito. Já, já está tudo fechadíssimo. Até ao próprio dia pode acontecer muita coisa. Está bem. Como é que foi atuar no Colors? Foi incrível. Foi incrível porque eu já seguia a plataforma há algum tempo. E sempre gostei muito de conhecer nomes que, de outra forma, se calhar, não tinham chegado até mim. E gosto também, gosto muito da estética deles. E principalmente do facto de, eu sinto que aquilo é pela música. Claro que aquilo, hoje em dia, se tornou uma coisa muito gigante, não é? E já tenho em merce deles. Eu fiz uma parceria com eles também. Fiz umas camisolas com eles. Ah, tu aproveitaste logo para fazer negócio também. Empreendora também. Mas eu gosto mesmo muito. Aquilo é pela música. É um microfone. Não há cá cenografias. Não há luzes. Não há nada. Sim, é muito minimal, não é? E a música que interessa. Sim, mas o ser tão simples é que também torna tão impactante. E tornou tão impactante o Colors ao longo do tempo, não é? Porque depois só estás a ver ali a pessoa e a música e o sentimento. Mas olha, eu ia morrendo porque eu termia da bareta porque aquilo, era. Eu estava super feliz e eu não podia contar a ninguém. Coisas. Então, imagina, eu estive com isto guardado para aí uns quatro, quase cinco meses. Não se faz. Não se faz. É muito tempo. Mas diz-me uma coisa, Gisela. Em relação à música, lá está, tu cantas em português e cantaste o Louca no Colors, sentes que a língua nunca foi um entrave para eles? Não, a língua nunca é um entrave. A música tem esta coisa de ser, eu acho que é de todas as artes, a mais imediata, não é? Porque o teu corpo responde, não é? Certo. Arrepias, choras. Sim, ou gostas ou não gostas. É uma coisa que logo te entram, não te faz logo uma emoção. E foi muito curioso é que eu achava, como eu sigo a plataforma há muito tempo, eles sempre tiveram um género de sonoridade mais característica, que de repente foram abrindo. E na altura eu pensei assim, olha, se calhar Levo é um dos meus remixes, umas coisas mais eletrónicas e eles quiseram mesmo a Louca. Mesmo a Louca e depois eu tinha-lhes explicado que era um manifesto também sobre a mulher. E então foi muito incrível sentir que podia estar ali a falar a minha língua e a falar sobre o problema de muitas mulheres no mundo inteiro. E temos Gisela João, nossa colega até às 11, tem sido um prazer enorme fazer o programa com ela. É verdade, Gisela. Ah, eu gostei desta que não dissemos. Qual é? Um post-it a dizer, olha, tchau aí. Mas há uma também escrita que eu adoro, que é a pior forma de acabar com a mulher, numa viagem. Ah, estou a espetar. Estou a espetar. Estou a espetar. Estou a espetar. Eu também, eu também. E entrei no avião e disse assim à senhora lá, eu assim, por favor, troque-me de lugar de elas, porque aí eu vou ter que chorar. Preciso chorar. Tábuas de palco, do palco. Gisela João na Mega Hits. Quando faltam três minutos para às 11 da manhã. Música que abre o seu disco à Aurora. E podia abrir o Lux também. Podia abrir tudo. Também um grande abraço ao Shinobi, que é fantástico e está aqui nesta canção. Entretanto, tudo que é bom acaba, não é? Acaba de pressa. Pois é. Assim, um balancinho, um balanço geral desta manhã. Adorei. Gostaste? Adorei. Passou muito rápido. Vocês são super simpáticos. Oh, também. São ainda mais gires ao vivo. Oh, tu é que és, tu é que és fixe. E os teus bolachos de chocolate já foram. Pois foi, foram todas. Foram mesmo. Não, na verdade, sobraram duas, mas que estão aqui para o Fábio. Para a mãe não comido. Grande urso, nem penses. Então, a Gisela trouxe para mim. Eu é para o Simplesseio. Para toda a gente, para toda a gente. O Gisela, foi um prazer ter-te aqui. Obrigada. Vocês foram super queridos. Eu sou um prazer ter-te aqui.